E aí, pessoal? Estamos aqui produzindo mais uma aula. Mais uma aula pro Estado, né? A gente comentou na semana passada, né, amor? Que a gente tá aí fazendo umas aulas que serão televisionadas. A nossa primeira aula vai ao ar, acho que é dia 18, não é isso, amor? É, gente. Foi aquele vídeo que vocês assistiram, né? Sobre sinopse, ficha técnica, e vai passar aí, se eu não me engano, daqui a duas semanas. Uma, duas semanas. Eu esqueci. Daqui a pouco eu boto aqui embaixo o dia certo, que eu nunca me lembro. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês aqui um pouco do nosso cenário, e da nossa produção. Vocês estão observando aí como é que tem várias iluminações, a nossa câmera tá ali, a gente tá, enfim, um pouquinho distante. Isso dá um trabalho, gente, que vocês não têm noção. É, e a gente faz tudo sozinho, a gente não tem editor, então, realmente, é um trabalho que dá trabalho. Pois é. Esse é o motivo pelo qual, como nós dissemos, nós não estamos fazendo as nossas lives de aulas aos domingos. Pedimos mais uma vez paciência pra vocês. É o que nós dissemos. Nós estamos fazendo a nossa parte nessa pandemia, nessa quarentena, em que a cada dia que passa é mais necessário que as pessoas contribuam, né, amor? E nós recebemos muitas mensagens legais, muitos comentários legais aí no vídeo anterior, e que bom que tá ajudando com esse objetivo que nós estamos fazendo aí, esse trabalho na pandemia. Gente, sempre lembrando, quem assina aqui o canal do Casal 20, vê os nossos vídeos que vão passar na Band, aqui, em primeira mão, antes de passar na televisão, vocês vão ver aqui. Então, fiquem ligados no canal, se tiverem qualquer sugestão, qualquer dúvida, é só falar aqui com a gente. E o Casal 20 tá com a corda toda. É isso aí, pessoal. Um beijo, muita saudade. Um beijão pra vocês. E, como sempre, até a próxima, né, Nélia? Vamos lá. Um, dois, três e... Partiu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri